A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 6 versículos 37 a 40 Naquele tempo disse Jesus à multidão Todos os que o Pai me confia virão a mim E quando vierem não os afastarei Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu Mas os ressuscite no último dia Pois esta é a vontade do meu Pai Que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje nós celebramos os fiéis defuntos Comemoração de todos os fiéis defuntos da igreja Antes de ser um dia no calendário civil Que as pessoas utilizam para fazer a visita aos cemitérios É um dia do calendário litúrgico da igreja Ligado à celebração que realizaremos amanhã Dia de todos os fiéis defuntos da igreja Nós celebramos a passagem Pela realidade da morte E celebramos o nosso destino de felicidade eterna Deus quer que todos sejam santos Deus quer que todos se realizem na bem-aventurança eterna Passamos pela morte Passamos pela morte Com essa certeza da palavra que Jesus pronunciou No texto que ouvimos O Pai quer que todos sejam salvos Sejam salvos, sejam acolhidos Que todos ressuscitem com Ele E nele nosso Senhor Jesus Cristo Que sentimentos nós cristãos Temos no dia de hoje Saudade Certamente Muitos dos nossos entes queridos Suscitam em nós a saudade Recordações Visita ao cemitério Sim E até levamos flores tantas vezes Ou acendemos as velas Flores para que não pensemos apenas na semente que cai na terra Mas pensemos nos frutos No resultado dessas sementes Velas acesas Que expressam a nossa fé E a fé cristã Acredita na ressurreição dos mortos Mas nós queremos celebrar o dia de finados Tendo a certeza De que aquelas pessoas que foram chamadas para junto de nosso Senhor Já se apresentaram diante dele A carta aos hebreus ensina Que todo homem morre uma só vez E logo em seguida vem o juízo A pessoa se apresenta diante de nosso Senhor Logo depois da sua morte Temos a certeza disso E quando rezamos Por aquelas pessoas que faleceram Nós estamos realizando o grande e único benefício que podemos oferecer-lhes Assim o dia de hoje Assim o dia de hoje é de gratidão Lembrança Oração Mas também é um dia de responsabilidade Vivemos uma vez só nessa terra Não temos outra oportunidade Ela deve ser Aproveitada com dignidade O céu É uma casa em que vamos morar depois da morte No entanto Nós a preparamos aqui nessa terra A comemoração dos fiéis falecidos Nos ajude a apurar e crescer nessa consciência Palavra de vida eterna Tchau Ti saio Tchau Legenda Adriana Zanotto